A Prefeitura de Santos lançou na tarde desta quinta-feira o programa Viva o Bairro. A iniciativa tem o objetivo de ouvir sugestões da população, realizar mutirões de obras, serviços e cidadania, além de anunciar novos investimentos nos bairros. A presença do poder público, eu acho que motiva a população a ser mais participativa, a se tornar cada vez mais cidadã, ser mais consciente da necessidade de cada um fazer um pouco a sua parte para que tenha cada vez uma melhor qualidade de vida na nossa cidade. O programa prevê encontros semanais entre moradores e as equipes do governo. O Vivo o Bairro vai atender toda a cidade e terá três fases de trabalho. Cada encontro desse será dividido em três fases. O primeiro que acontece neste sábado, dia 9 de março, no primeiro encontro, nós teremos o Jardim Piratininga, o Jardim São Manuel e a Lemoa participando. A solenidade contou com a presença de autoridades municipais, líderes da comunidade e do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que destacou a importância do programa. O importante é promover essa integração, dialogar com as sociedades de melhoramento, com as associações comunitárias, com as lideranças, com as pessoas que constroem a realidade de cada bairro da nossa cidade.